Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá bom? Hoje a tia trouxe aqui na nossa aula de português, tá? Uma revisão do alfabeto, tá? A tia já passou um vídeo pra vocês mostrando, né? As letrinhas do alfabeto. Então agora pra vocês guardarem melhor na cabecinha de vocês e aprenderem mais, a tia trouxe uma cartela, tá? Onde aqui tem as letrinhas do alfabeto, tá? Arrogaz e consoante. E aqui a tia também trouxe umas letrinhas aqui que a tia mandou pra casa, vocês pegam a de vocês pra fazerem. Então vocês vão pegar cada letrinha, eu peguei aqui a A, a A é a primeira letrinha do alfabeto e vai colar aqui, encaixar aqui, tá? Se vocês não quiserem colar, não precisa, é só guardar dentro de um saquinho e toda vez vocês vão pegar pra treinar bastante, tá bom? Agora vocês, tá? Aí eu vou pegar outra letrinha, eu peguei a E, aqui outra vogal, né? Que faz parte do alfabeto. Então a gente coloca aqui, como eu falei, se não quiser colar, guarda dentro de um saquinho e toda vez vocês vão sempre pegando pra treinar e não esquecer. Agora eu peguei a letrinha V. Será onde tá a letrinha V aqui? Onde é o lugar dela? Olha aqui, ó. Então é só encaixar. E assim vocês vão fazendo, tá? Até chegar aqui a saída, até vocês chegarem na, aqui ó, na chegada, tá? Saída e chega aqui, ó. Tá bom? Isso é um joguinho. Se vocês quiserem participar com mais, com o irmão, com a mamãe, com o papai, pra ver quem é que preenche mais rápido, tá bom? É só marcar o horário ali no relógio, né? E ver quem foi mais rápido pra poder preencher o joguinho. Tá bom? Divirtam-se, porque aqui a gente aprende o quê? Brincando. Tchau, meus amores. Beijo.